Semana que tem feriado, meu filho, nós fica até mais leve Nós tá dando bom dia até pra quem não merece Ainda mais esse ano que tá fraco de feriado, né? Aí, os poucos feriados que tem, nós até choramos de alegria Nós vamos poder viajar? Não Vamos poder fazer alguma estripulia? Não Nós vamos ficar em casa mesmo Mas pra nós que é pobre, o feriado tem um sabor doce Sabor doce pra nós Só de falar a palavra feriado já é bom Feriado As veias a sogra aparece pra estragar a data As veias aparece Mas olha, posso falar a verdade pra vocês? Esse feriado nem a sogra vai conseguir estragar Esse feriado eu só quero alegria e felicidade Imagina acordar sexta-feira e falar Hoje eu não vou trabalhar Nem amanhã e nem despoio da manhã Até arrepia, olha, até arrepia Hoje eu acordei num bom humor tão grande Que eu até esqueci que eu tô mais sem dinheiro Que o Daniel Árvores pra pagar fiança O duro é que ele conseguiu 5 milhão emprestado pra pagar fiança E eu não consigo pelo menos uns 10 mil Só pra poder comprar um ovo de páscoa e um bacalhau É de arrepiar o chão da barbearia E aí Obrigado.